Alguém me disse De novo amor, nova paixão Todo contente Conheço bem Tuas promessas, outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Que tu beijes Tantas vezes Ou que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Conheço bem Tuas promessas, outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Que tu beijes Tantas vezes Ou que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vai Se vai beijar Se vai beijar Como eu bem sei Se vai beijar Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vai beijar E dei Obrigada Obrigada